Fala aí galera, tô trazendo aqui um jogo super massa aqui do canal, tá ligado? Os Sipson, é um jogo que tem... é bom, né? Vamos dizer assim O jogo é bom, tem muitas cores diferentes, é muito divertido E no próximo vídeo eu vou ensinar como abaixar ele, tá? Aqui eu só vou fazer o gameplay dele, porque o jogo é muito bom, galera Até o menino do jogo é bem criativo, ó Quando criaram, tá vendo? Muito criativo E aí vai Vamos carregar o jogo Para não defender Carregar aí Sim Vamos esperar o jogo carregar Continuar Aí Resume aqui em V Vamos embora O Sipson, vou, o seu quer, seu quer, seu quer É uma coisa que é muito interessante Tanto que o jogo é antigo, o gráfico dele não é... Então, o game é bom pra caramba É bom pra caramba Espera caramba E eu digo, eu recomendo vocês abaixarem que é muito bom E você pode ir, eu não era bom pra caramba Então, não é? Não tá aí, eu vou começar a acumar, gente, o Sipson Rode? Rage? Building? Sim! Não! Doodle Bugs! Tô, 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 Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, 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 Tô. 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 Tô, 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 Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô.